Oi! Cara de boi! Você aí que tá me vendo aqui, ó! Você, você mesmo, você! Tá querendo se sentir mais bonita? Mas não sabe como, não leva jeito pra maquiagem E hoje eu vou mostrar pra vocês vários truques fáceis Quando eu tô falando fáceis, não é tipo, ah, facinho É tipo, fácil mesmo! E eu tô muito feliz porque esse é o primeiro vídeo que eu faço desse tipo E eu tenho várias e várias e várias outras ideias Pra fazer muitos outros vídeos desses Então isso pode ser uma série aqui no canal Só que pra ser uma série aqui no canal, eu preciso saber que vocês gostaram Tenho muito, muito, muito joinha aqui embaixo desse vídeo E se inscreve no canal! Vamos lá! O primeiro truque é como fazer a sua base durar muito mais Pra isso eu vou pegar um pó Esse pó translúcido, transparente Se você não tiver, pode ser mais zena, tá? É importante que a sua base seja compatível Então faça uns testes antes, tá? Pra mim dá super certo Eu pego o pozinho, pego um pincel bem gordinho E antes de passar a base, antes de tudo Eu passo pó no rosto, sim, gente Porque ele preenche os poros e fica tudo lisinho Aí sim eu passo a base em cima do pó, gente Pois é, pois é, pois é, pois é Lembrem de não deixar excesso É só um pouquinho, bem, uma fina camada assim Passo normalmente a minha base e depois passo pó por cima de novo Assim você vai ter uma pele muito mais perfeita E a sua base vai durar muito mais tempo Uma ideia pra você fazer um contorno e iluminar e escurecer Ao mesmo tempo, sem ter muito trabalho Tem que ficar pensando muito É você fazer um 3 no rosto Desse jeito assim Que aí nesse caso tá um E Mas do outro lado vira um 3, tá? Eu tô usando corretivo em bastão Mas você pode usar corretivo líquido também E depois em cima desse 3 claro Eu faço um outro 3 escuro Entenderam? É, olha só Virar um 2E, na verdade, né? Depois disso eu pego o pincel de espumar E vou espalhando tudinho Sem medo de ser feliz Espalha, espalha, espalha Não pode ter uma marquinha sequer Tem que ficar tudo muito bem misturado Pra dar um acabamento no contorno depois Você pode pegar também um pó escuro também Um contorno em pó E passar por cima Aí vai ficar, ó Perfeito Ainda falando em contorno Mais uma dica Dica 3 Pegue o próprio pincel que você tá usando pra sua maquiagem E coloque ele Onde começam aqueles pelinhos ali, ó Tá vendo? Os pelinhozinhos Que caem na frente da orelha E leve o pincel até a boca E em cima do pincel Você vai fazer um risco Até metade do olho Essa é a medida exata Que você tem que fazer no seu contorno Pra ter o rosto muito mais fino Aí é só você esfumar, né? A dica pra você afinar o seu nariz E ficar o mais natural possível É você pegar essa dobrinha Que tem quando termina a sua sobrancelha E começa o seu nariz Tá vendo? Você vai fazer uma unhazinha ali Desse risco que tu começou Aí sim você vai trazer pra baixo Depois esfume tudo E esfumar é o maior segredo de todos E leve como a sua dica principal desse vídeo Esfume, esfume, esfume Esfume, esfume, esfume Cante essa música quando você estiver se maquiando E pra deixar o nariz mais empinado Aí o doce, tipo Você também pega um pouco da sobra escura E passa na pontinha do nariz Próxima dica Pra deixar o seu boquinho que é pequenininho Um bocão, assim ó Um bocão de Kylie Jungle, entendeu? É bem fácil É só você pegar um pincel E passar a sombra marrom ali embaixo da boca Desse jeito assim Só que na hora que você for fazer isso Outra dica, gente Olhem para ver se o pincel está limpo Pelo amor de Deus Porque eu peguei um pincel ali Que eu não vi que estava sujo de preto E a minha boca ficou toda preta embaixo Ai meu Deus Que ódio Então tá Passei a base por cima Limpei tudo e comecei de novo Com o pincel limpo dessa vez Yes Então a parte de baixo da sua boca Já vai estar pra frente Agora pegue o iluminador E passe em cima Então você vai escurecer embaixo E iluminar em cima Assim você vai ficar com um bocão enorme E depois disso É só você passar o seu batom E pronto, gente Maravilhosa É só você arrasar na night Fica maravilhosa Opa, querida Errou Errou Não tem coisa pior na vida Do que você fazer aquela sua maquiagem Super top das galáxias E quando você vai sorrir Tá cheio de batom no dente, né? Você já deve ter ouvido aquela dica De colocar o dedo na boca Até eu já falei dela algumas vezes Só que tem um problema, né? Você coloca o dedo na boca E o dedo fica sujo Você tem que limpar o dedo Então a dica babado de hoje É você pegar uma colher E aí você coloca a colher na boca E pronto Põe a colher pra lavar O seu dedo E os seus dentes Estarão limpinhos Você pode pegar o lápis branco Ou o lápis verde E passar aí embaixo do olho Ali na linha d'água E isso vai fazer com que O seu olho fique bem maior Ó a dica pra quem tem olho pequeno aí Essa dica é mais velha Que a minha avó Mas sempre tem aquela pessoa Que não tá sabendo Dos paranauê ainda Então vamos falar dela, né? Peguei uma fita crepe Tem que ser uma fita Que não grude tanto Porque senão Na hora que você arranca Sai tudo a maquiagem, né? Vocês viram que eu tirei Até um pouquinho da cola dela E depois disso É só você pegar o seu delineador E fazer uma linha reta Assim, ó Do durex até o olho Quando você tirar a fita crepe O seu delineado gatinho Vai tá perfeito A próxima dica É pra você que tem aquela sua paleta Que é maravilhosa Tem as cores lindas Mas ela não é tão pigmentada Quanto você queria E você pergunta Qual o segredo, Kim? Qual o segredo? Como eu faço? Pega um gole de cachaça E já era Não, não, não Mentira, mentira É água, tá? É água Pegue um copinho d'água E molhe o seu pincel Isso aí Com ele bem molhadinho Você vai passar na sombra E você vai ver Que ela vai ficar O dobro de pigmentada Sem falar que vai fixar muito mais Olha só a dica dupla aí, gente Próxima dica Pra quem tem olho junto Isso é muito simples de resolver, gente É só você pegar Uma sombra clarinha E passar no canto interno do olho Isso vai fazer com que Seus olhos deem uma afastada E vai ficar muito lindo E a mesma coisa vale Pra quem tem os olhos separados Só que aí No canto interno Em vez de passar uma sombra clara Você vai passar uma sombra escura Olha só aí Só que essas dicas Já deu uma maquiagem completa, hein? Que doideira Que loucura, hein? Já sou outra Kim Outra pessoa Eu queria dar uma última dica Pra vocês Sobre cílios Mas eu estou com cílios postiços Então não vai dar pra ver Por isso eu chamei a Juliana Primeiro eu passei rímel Normalmente nos dois olhos E nesse olho aí Eu tô aplicando um pouquinho De pó de maquiagem mesmo E tô passando de novo A máscara de cílios Até cobrir todo o branquinho do pó E esse é o segredo de hoje em dia Olha só que volume Olha a diferença, gente Só com uma camada Você pode fazer isso várias vezes Ficou muito mais longo E muito mais volumoso Um beijo Tchau Jum, 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 Jum